Eu acredito que hoje nós estamos dando um passo muito importante. De fato, se a gente for olhar em termos numéricos, são 32 bilhões e 500 milhões de reais para apoiar as empresas na implementação dos projetos, processos inovadores, para elevar a nossa produtividade e garantir a nossa competitividade. Mas o que eu acho que a grande característica não é os 32 bilhões, é o fato que nós integramos, botamos na mesma matriz todos os gastos do governo, de todas as áreas do governo. E agora nós olhamos para tudo isso e vamos olhar a eficácia, nós vamos mensurar, nós vamos monitorar, nós vamos assegurar que aquele dinheiro saia daqui e vá para a inovação. É óbvio que o dinheiro sozinho não vai. A gente sabe disso. Ele encontra vários caminhos. O dinheiro é um bicho muito esperto. Mas eu tenho clareza que quando você coloca numa mesma matriz os 32 bilhões, o que nós fazemos para nós e para vocês é tornar este projeto claro. Nós podemos discutir, está excessivo o valor para tal setor? Tal setor não tem o volume necessário, mas nós sabemos que é um conjunto de recursos. Nenhuma agência do governo tem autorização, a partir de agora, para tratar como se fora seu o recurso da inovação.